Sejam bem-vindos a mais um Positivcast Transformação na Positividade FM 104.5 e hoje estamos muito felizes de receber aqui o advogado, professor Caio Souza. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Muito obrigado aos nossos videntes e aos nossos ouvintes. E aí, fazer a minha descrição rapidinho. Eu sou um homem branco, tenho barba, bigode, uma pele branca, cabelo preto liso, um óculos de haste cinza e eu estou com um casaco marrom porque está fazendo frio, por incrível que pareça, no Rio de Janeiro. E, Caio, já dando oportunidade, pela primeira vez aqui no Positivcast, a gente justamente fazer a descrição para essas pessoas com deficiência que não podem estar percebendo a nossa imagem. Então, eu vou fazer o mesmo. Eu tenho 53 anos, tenho 1,75m, muitos cabelos brancos, estou vestido com uma jaqueta preta, uma calça preta também, um tênis e tenho um pouco de barba no rosto. E sejam todos bem-vindos. E, Caio, já entrando na primeira questão aqui, nós costumamos dizer que os nossos convidados ou eles transformam a vida das pessoas ou eles passaram por algum tipo de transformação. E eu vejo que você tem os dois. E eu queria primeiro te perguntar como é que você chegou nesse exercício jurídico, muito focado na pessoa com deficiência. Bom, quando eu ingressei no movimento da pessoa com deficiência, e a história é uma história interessante, eu trabalhava com futebol, recuperação de empresas, falência, dentre outros assuntos da área de direito empresarial. E aí, um belo dia, eu saí do escritório que eu trabalhava e fui convidado para fazer uma entrevista numa organização do terceiro setor, uma organização da sociedade civil hoje, na época era uma ONG, para fazer uma entrevista porque eles estavam contratando uma pessoa, um advogado com experiência de mercado, que já tinha experiência em escritório, para trabalhar na ONG que só trabalhava com direitos da pessoa com deficiência. Era a única, exclusiva para essa questão específica dos direitos da pessoa com deficiência. E aí eu fui convidado para fazer entrevista, porque eu conhecia um dos advogados que estava saindo. Ele me convidou, fiz a entrevista, fui aprovado no processo seletivo e no início de 2012 eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. Desde então eu nunca mais parei, porque eu não tenho familiar com deficiência, não tenho filho com deficiência, a minha esposa não tem deficiência, mas foi uma causa que quando eu comecei a trabalhar, 10 anos atrás, essa causa me tocou de uma forma que eu nunca mais parei. Desde então eu venho trabalhando, pensando numa sociedade melhor, tanto no aspecto de atitude, quanto no aspecto de acessibilidade urbanística. Então o que eu pretendo nesse trabalho, o que eu pretendo ao longo desse trabalho de 10 anos, foi sempre deixar uma mensagem, sempre deixar um legado para que as próximas gerações tenham uma sociedade melhor do que eu e você, Marco. pegamos quando a gente começou a nossa vida profissional, quando a gente pegou, ingressou no movimento da pessoa com deficiência, que a gente viu nesses últimos 10 anos, você até um pouco mais, mas nesses últimos 10 anos eu vi muitos avanços acontecendo, apesar de que esses avanços, muitas das vezes, eles acontecem a passos muito curtos. Realmente, realmente. E isso chamou atenção, porque a maioria das pessoas que estão atuando no terceiro setor e ligados à causa da deficiência, muitas vezes elas tiveram uma motivação, como você falou, um filho, um parente, no meu caso, também pelo Instituto Percepções, veio mais por uma questão profissional de engajamento. E a sua transformação, então, veio através do seu trabalho nessa ONG. Ela era focada na pessoa com deficiência? Isso. Eles trabalhavam especificamente com pessoas com deficiência e eu nunca tinha trabalhado com pessoas com deficiência ou com direito social na vida. Eu sempre trabalhei em escritório de advocacia e, nesses escritórios que eu trabalhava, eu trabalhava com direito empresarial, com falência, recuperação de empresas, etc. E aí fui convidado para trabalhar dentro da ONG durante esse período. E aí fiquei três anos na ONG, um como advogado, dois como coordenador jurídico, onde eu pude aprender muito e começar a minha atuação nessa área. E aí virei membro da Comissão da OAB da Pessoa com Deficiência, membro do Conselho Estadual da Política da Pessoa com Deficiência e por aí vai. Ao longo desses dez anos, eu participei de muitos locais, participei de muitos conselhos, comitês e comissões da pessoa com deficiência para poder divulgar, propagar e tentar, de certa forma, fazer com que a gente tivesse uma sociedade melhor, tanto para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas sem deficiência. E por que eu digo isso? Essa diversidade, esse convívio, ele é fundamental para todos nós, porque quando nós estudamos no colégio, e eu saí do colégio já tem 20 anos, eu tinha um amigo que tinha uma deficiência física. Então, dentro de um colégio que tinham, no mesmo ano, cinco, seis turmas de 50 alunos, eu tinha um amigo com deficiência, era o único amigo com deficiência numa sala de aula. Então, no universo de 250 pessoas, você tinha uma pessoa com deficiência. Hoje já não é mais assim. Nós temos relatos de hoje em dia de que nas salas de aula você tem dois, três, quatro educandos com deficiência, o que faz com que você tenha uma diversidade muito maior dentro dessas salas, o que vai fazer com que esses alunos, esses seres humanos, no futuro, tenham todo o domínio do que uma pessoa com deficiência tem de potencialidade e do que, eventualmente, ela pode ter limitação. Porque uma outra coisa, Marco, que a sociedade costuma fazer é colocar a pessoa com deficiência na caixinha da incapacidade. Quando, na verdade, a gente sabe que não. A pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, ela vai ter potencialidades e ela vai ter limitações. O que a gente faz é buscar diminuir as limitações e aumentar as potencialidades dela, que é o que todos nós fazemos no nosso dia a dia. E por que não deixar de fazer isso com as pessoas com deficiência, com doenças raras e tantas outras pessoas? E o que você falou na educação vai muito, principalmente, do ritmo. A gente entender a pessoa com deficiência como potencial para desenvolvimento pleno ou mesmo que seja parcial, mas dentro de um ritmo. É a gente conhecer esse ritmo. E, Caio, eu queria saber de você, quando você começou em 2012 para cá, o que você viu do ponto de vista de avanço da legislação e, na prática, de decisões da justiça em relação à valorização da causa da pessoa com deficiência? Bom, de lá para cá, a gente teve alguns avanços dentro da área legislativa, dentro das normas jurídicas. A gente teve a promulgação da Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei do Autismo. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós tivemos também a Lei Complementar 142, que trouxe a possibilidade da aposentadoria especial para a pessoa com deficiência, reduzindo o tempo de contribuição da pessoa com deficiência para que ela possa ter a sua aposentadoria garantida, não dos mesmos moldes da Previdência, do Regime Geral de Previdência. Então, nós avançamos em muita coisa. Tem a Lei de Cotas hoje para ingresso nas universidades públicas das pessoas com deficiência, nos cursos técnicos também públicos. Então, avanços legislativos nós tivemos muitos. Nós temos muitas leis no Brasil desde 88, desde a Constituição, que garantem, de fato, os direitos da pessoa com deficiência. O que falta, e aí é uma questão prática, é uma questão de tornar algo execuível, algo que seja executável, de fato, é como essa política pública vai sair do papel. Porque qual é o grande problema que a gente tem hoje? A política pública está posta, ela está lá, ela está prevista na legislação. Só que, cada governante, cada pessoa que assume o cargo no Poder Executivo, e eu não estou fazendo crítica ao governo A, B ou C, eu estou falando de todas as esferas, e não só de hoje, mas desde 88, eu estou fazendo um apanhado geral de todo o histórico que nós temos, cada um pensa uma política de pessoa com deficiência de uma forma. Então, nós não temos uma política propriamente dita de Estado, nós temos políticas de governo. E aí, quando aquele governo acaba, o próximo governo, ele rompe com o que tem, e ele cria uma nova sistemática. E isso é muito ruim, porque você vai criando políticas públicas, e você vai rompendo. Então, você tem algo hoje, rompe, esse ano é um ano de eleição. Então, criou-se uma política, rompeu. Aí vem um novo governante, quatro anos, uma política, e daqui a quatro anos, se ele não for reeleito, rompe de novo. E a gente não consegue pensar numa política macro de Estado, que tenha continuidade, que seja efetiva, de acessibilidade no transporte, de acessibilidade na escola, de acessibilidade na área da saúde, que efetivamente a pessoa com deficiência tenha o seu direito à saúde garantido, o seu direito ao trabalho garantido, o seu direito à educação garantido. Então, talvez esse seja o grande ponto. Avanços legislativos nós tivemos, nós tivemos muitas leis de 2012 para cá, muitas leis importantes. Então, o que falta de fato? Que essas leis sejam plenamente executadas. Isso ainda hoje é um problema dentro do nosso universo de sociedade brasileira, de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Perfeito. E dentro dessa temática, Caio, e é importante a gente passar para o ouvinte, muitas vezes a gente vê a deficiência como uma minoria. Nosso censo está atrasado, está sendo feito agora, mas a gente tem dados de 2010, que é 23,9% da população brasileira se autodeclarou tendo algum tipo de deficiência, em torno de 8,7%, uma deficiência mais severa. E se a gente imaginar que cada pessoa com deficiência tem um namorado, um parente, um amigo, a gente pula de 45 milhões de pessoas para 90 milhões de pessoas efetivamente envolvidas com a causa da deficiência. E, na sua opinião, esse público ainda carece dessa informação, principalmente na sua área, informação jurídica. Você recebe... Qual tipo de dúvida você recebe num volume maior ali no teu escritório? Olha, vou te ser sincero, Marco. Quando a gente trata do censo de 2010, o grupo de Washington, que foi um grupo formado exatamente para rever o censo, especificamente sobre pessoas com deficiência, em 2018 ele trouxe números novos por conta de como foi classificado pessoa com deficiência em 2010. Então, hoje, pelo grupo de Washington de 2018, a gente tem um número no Brasil de 14 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, em torno de 7% da população brasileira tem alguma deficiência. O que não é tão alto como era em 2010, mas a gente acredita que também não seja tão baixo como é no grupo de Washington de 2018. Então, tem algum número nesse meio do caminho que vai ser um número mais efetivo. Com relação ao censo de 2022, nós já recebemos denúncias de que o censo ele não está fazendo a classificação como deveria com relação à pessoa com deficiência. Em algumas casas que tem pessoas com deficiência, não estão sendo feitas as perguntas necessárias para a classificação e para o critério de que você tem uma pessoa com deficiência naquela residência. A gente já recebeu algumas denúncias na comissão do AB, que eu fui presidente até 2021, atualmente eu sou membro da comissão, voltei a ser membro, e a gente tem essa questão como muito preocupante, porque nós vamos passar, se bobear, mais 10 anos sem ter um número efetivo de pessoas com deficiência no Brasil, sem saber como a gente vai georreferenciar, ou seja, como a gente vai pensar para cada local numa política pública voltada para o direito da pessoa com deficiência. Então, esse é um problema muito grande que a gente tem hoje, e isso de fato nos preocupa. Mas quando a gente fala nesse número, e eu vou usar o seu número, que foi a pergunta que você me fez, de 45 mais 45, de 90 milhões de pessoas, a gente tem hoje um grande problema que é a informação sobre o direito da pessoa com deficiência, ele não é de fato transmitido não só pelo poder público, como a capilaridade de algumas associações, algumas organizações da sociedade civil, elas não são tão grandes a ponto de você conseguir atingir toda a massa desse grupo social. Então, ainda temos hoje um gap de informações, uma falha na informação muito grande. O que isso quer dizer? Quando a gente para para fazer essa análise específica, é importante que a gente tenha em mente que se a gente para para fazer a análise do grupo da pessoa com deficiência, a educação, existem vários direitos voltados para a questão educacional, profissional de apoio escolar, sala de recursos, atendimento educacional especializado, você não recusar a matrícula, não cobrar taxa extra do aluno, tudo isso ainda hoje acontece. É o que acontece. Quando a gente pensa no trabalho, a negativa de uma promoção para uma pessoa com deficiência só pelo fato dela ter como característica uma deficiência. Isso acontece também muito hoje em dia, uma contratação, uma promoção. Então, nós temos esses problemas, além dos benefícios previdenciários e assistenciais, um benefício de prestação continuada que também é conhecido como LOAS, o BPC, o auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição na lei especial, na aposentadoria especial, na lei complementar. Então, a gente tem muita falta de informação ainda com relação a esses direitos e são direitos que muitas das vezes podem mudar a vida de uma pessoa, podem trazer para essa pessoa uma vida completamente diferente do que ela tem. Por quê? Um benefício assistencial de um salário mínimo pode parecer muito pouco e de fato é muito pouco, mas para quem não tem renda, para quem não tem nada, um salário mínimo muda a vida da pessoa, faz com que ela tenha a comida na mesa, faz com que ela tenha o mínimo de medicamentos e terapias para aquele filho ou para a própria pessoa que está ali precisando comer, fazer uma terapia, ter um acompanhamento, usar medicação, etc. Então, falta informação. E como que isso deveria ser feito? Campanhas públicas, grandes redes televisivas, grandes redes de mídia impressa, grandes redes de rádio, como você está trazendo esse debate e é muito importante e até te parabenizei no início e me sinto honrado de estar aqui conversando com você. Obrigado, Caio. Prazer é nosso. Parabenizando mais uma vez. Por quê? Porque você está garantindo para os ouvintes da rádio, para os videntes do YouTube, saber de direitos que muitas das vezes não chegam na ponta. Muitas das vezes essas pessoas têm, mas elas não sabem que têm. Então, é muito importante que a gente faça essas campanhas, que a gente faça essa divulgação para a gente tirar da invisibilidade o direito e trazer à tona para que a pessoa com deficiência saiba o seguinte, ela não está invisível e ela não está sozinha. Ela tem pessoas, ela tem grupos de pessoas, ela tem associações e conselhos municipais, estaduais, conselhos nacionais, comissões da OAB e de outros conselhos de profissionais que podem atuar e podem ajudar na garantia desses direitos para essas pessoas. Então, avançamos muito, podemos avançar muito mais, mas os direitos eles ainda não são propagados como deveriam. Tá. E, Caio, justamente nessa linha e pensando agora no nosso ouvinte, pensando no familiar, tem vários pontos aqui que eu queria te pedir que começasse a passar para os nossos ouvintes e, primeiro, que é o mais básico. Quem está ouvindo a gente, está assistindo, pode ter a dúvida, espera aí, como é que eu comprovo que eu tenho uma deficiência? Como é que um familiar que está aqui em casa, eu posso comprovar que tem uma deficiência e passar a fazer juiz a tudo que você está falando, a legislação, a direitos? Como é que funciona isso? Bom, existem duas formas. Existe uma forma mais antiga e uma forma mais moderna. Como eu falei, a legislação veio avançando e, com o avanço da legislação, o conceito de pessoa com deficiência também mudou. Ou seja, o que a gente tinha de um conceito médico da pessoa com deficiência, hoje a gente tem um conceito biopsicossocial. Que mudança é essa? Primeira mudança é, no conceito médico, a gente utilizava a classificação do SID-10, Classificação Internacional de Doenças. Agora não é mais SID-10, agora é SID-11, que foi atualizado no ano passado. Agora, a gente tem a classificação internacional de funcionalidade. Por quê? Para a pessoa com deficiência, hoje, o conceito mudou. Antes, o conceito que estava no decreto de 2004 e no decreto de 99, decreto 3298 de 99, 5296 de 2004, eles eram critérios médicos e eles tratavam de critérios médicos. Quando vem a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência em 2007, que ela é ratificada no Brasil com status de norma constitucional, ou seja, ela vale igual à Constituição, que é a nossa lei maior, você tem, além disso, uma lei brasileira de inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que faz a atualização do conceito junto com a Convenção. Então, a pessoa com deficiência, hoje, é aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais, em interação com a barreira, pode ter a sua participação plena obstruída. Ou seja, a deficiência hoje não está na pessoa. A deficiência hoje está no meio. A pessoa pode ter uma limitação funcional. E se ela tem uma limitação funcional, o meio tem que estar acessível, o meio tem que estar adaptado para que ela possa usar, gozar e fruir dos direitos dela sem a necessidade de alguém. Porque a acessibilidade é quando você garante a independência, a segurança e a facilidade. Ou seja, é quando você garante a autonomia para a pessoa. Então, tudo que a gente quer hoje é que as pessoas com deficiência tenham autonomia. E esse é o ponto. E aí, como fazer isso? Que foi a sua pergunta. Quando a gente pensa nesse conceito, hoje, biopsicossocial, que não é mais o conceito médico, a gente está pensando numa equipe multidisciplinar. A gente não fala mais do laudo médico. O laudo agora deveria, deveria, ser de uma equipe multiprofissional que acompanha esse paciente e essa pessoa com deficiência. Muitas das vezes. Infelizmente, a gente ainda não atingiu esse estado. A gente ainda dá muito laudo médico só com o médico laudando. Juridicamente, é o médico que tem que dar, mesmo que ele seja um clínico geral. Perfeito. Juridicamente, vale o laudo do médico, mas um laudo do médico que tenha, pelo menos, um histórico. Porque, muitas das vezes, o médico, ele coloca o CID, diz o que é, mas não diz. Por exemplo, quais são as necessidades, quais são as limitações, o histórico. É muito importante, por quê? Porque, quando você vai pedir um benefício, já está mais ou menos ali esclarecido o porquê do benefício, o porquê da necessidade daquele direito estar sendo solicitado, estar sendo requerido. Então, esse é o grande ponto. Um laudo que tenha o mínimo de descrição para facilitar o entendimento de quem está analisando a concessão ou não daquele benefício. E, Caiô, esse médico, muitas vezes, ele não conhece o histórico do paciente. Não. Ele teve um contato muito recente, e eu conheço casos que dão laudo em 30 dias. É justamente o que você falou. Não conhece esse histórico, né? E a gente fica caindo sempre naquela questão jurídica, ou da negativa da deficiência, ou de uma justificativa de deficiência que talvez não esteja bem amparada. É isso. Mas você pode fazer esse acompanhamento tanto em hospitais, quanto clínicas, quanto serviço público de saúde ou privado, para que você possa, diante desse acompanhamento, e diante do diagnóstico fechado, um laudo descritivo da deficiência e dizendo quais são as eventuais limitações ou não que essa pessoa pode vir a ter. Tá. E aí, essa pessoa, por exemplo, conseguiu um laudo, seja por uma equipe multidisciplinar, seja pela questão do próprio médico. E aí, como é que essa, e a gente sempre fica, a gente cai no Loas, cai no BPC, como você colocou, se eu tenho uma deficiência, como é que eu vou saber se eu faço jus a uma ajuda previdenciária, como é que, pelo INSS, como é que funciona isso? Em que casos? Perfeito. Em cada um dos direitos, você tem critérios específicos. Então, se a gente pensa hoje no INSS, vamos falar do BPC, por exemplo, do Benefício de Prestação Continuada. Quando a gente pensa nesse benefício, qual é o critério dele? Renda e ter a condição de pessoa com deficiência. Então, eu preciso de um laudo comprovando que eu tenho uma deficiência e que eu estou impossibilitado de trabalhar naquele momento, que eu não tenho capacidade laborativa, ou seja, eu não tenho capacidade de subsistência, eu não consigo me manter e a renda da minha família por pessoa da casa, e aí, quando fala per capita, é por pessoa, dentro de um mesmo ambiente, na lei, é de um quarto, mas esse critério de um quarto pode chegar até meio salário. Quando? Dependendo do grau da deficiência, dependendo da necessidade de auxílio e dependendo também da quantidade de gasto que essa pessoa tem com seus tratamentos, terapias e medicamentos. Então, a gente tem hoje, nesse universo, essa possibilidade de você ter o benefício comprovando esses requisitos. perfeito. E uma dúvida que surge muito aqui, a gente estava até conversando no estúdio antes, é a questão da isenção fiscal de tributos, no caso de carros, de automóveis. Como é que funciona, como é que eu posso pedir no caso de ter uma deficiência? Dúvidas que acontecem, eu só posso ter isenção se eu tenho deficiência, se meu parente, por uma idade, por algum tipo de limitação. Como é que está essa lei hoje em dia, esse benefício? Perfeito. A gente teve uma mudança recente que, inclusive, alterou o limite, aumentou o limite de 70 mil, que era um limite muito defasado. 70 mil o quê? Para o valor do carro. Para o valor do carro, isso. A gente aumentou agora o valor, o valor já não é mais de 70 mil. E quem pode, e esse é o grande ponto, quem pode, a legislação garante a isenção de dois impostos federais, dois impostos estaduais. Quais são esses? Primeiro, a nível federal, receita federal, a gente tem o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, e o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. São os dois impostos que você tem isenção na compra do carro para a pessoa com deficiência. A nível estadual, ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e também o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. Então, você tem isenção desses quatro impostos quando você tem um laudo garantindo, classificando você como pessoa com deficiência. Esse laudo, anterior a qualquer coisa, ele pode ser validado no DETRAN. O DETRAN é parceiro nesse sentido, e o DETRAN do Estado do Rio de Janeiro, como outros também ao redor do Brasil, tem uma comissão própria para pessoa com deficiência, tem uma comissão para atendimento específica das pessoas com deficiência. Então, esse é um ponto muito importante também, e é uma situação que a gente tem que deixar muito clara. Então, como é que você vai fazer? Você vai solicitar as isenções dos dois impostos federais na Receita, dos dois impostos estaduais na Secretaria de Fazenda do Estado. Tem mais alguma coisa? tem. O DETRAN, muitas das vezes, ele concede também a isenção do Duda quando você comprova que você é uma pessoa com deficiência para fazer todas aquelas transações de registro, etc., dentro do DETRAN. Então, existe hoje essa possibilidade de isenção, dois impostos federais, dois estaduais, e você consegue comprar o carro com essas isenções. Tem uma questão que você precisa ficar com o carro pelo menos dois anos, porque algumas dessas isenções têm a validade de dois anos. Então, você precisa ficar com o carro nesse período para, aí sim, depois, pensar em trocar esse carro por um outro carro. Lembrando também que algumas dessas isenções elas só têm validade unitária. Você só pode pedir uma vez. E o percentual? A gente consegue fazer uma média desse percentual de desconto que vai ser obtido? Esse percentual já foi um percentual bem alto. Já foi um percentual de quase 50% do carro, em torno de 40%, 45%. Hoje, esse percentual ele gira em torno de 15% a 20% do valor do carro. Bem menor do que... Bem menor. Mas, ainda assim, hoje, a gente pensando nos carros que nós temos à disposição e que sejam, de fato, acessibilizados, né? Adaptados para uma pessoa com deficiência, o carro mais barato hoje, se você parar para olhar, custa 35, 40 mil. Então, você já parte o piso de valor de carro é 40 mil, 35 mil. Então, já é um valor muito alto. Se a gente tira 20% daí, dos 40 mil, você já está tirando em torno de 8 mil reais, que é um bom valor, é uma boa economia inicial. Apesar disso, já ter sido bem maior, continua ainda sendo alguma vantagem para a pessoa com deficiência. Tá. E o imposto de renda? A pessoa com deficiência paga imposto de renda ou ela pode conseguir isenção? Algumas pessoas com deficiência não pagam imposto de renda, elas são isentas. Só que, com relação ao imposto de renda, a gente tem uma situação que o decreto, os decretos que garantem, que tem a lista das pessoas beneficiárias com relação ao imposto de renda, ela é atualizada anualmente. Porque todo ano a gente tem que prestar o imposto de renda, a gente tem que fazer, prestar contas. Então, todo ano eles atualizam a lista. Então, tem anos que você tem mais pessoas na lista de isenção, tem anos que você tem menos pessoas incluídas na lista de isenção. Mas sim, a pessoa com deficiência, algumas pessoas com deficiência, tem direito à isenção do imposto de renda, solicitando também na Receita Federal. Tá. E para solicitar, tem que ter o quê? Um laudo do INSS também? Não precisa ser do INSS, pode ser um laudo público, um laudo de um médico ou de uma equipe multiprofissional pública, para que você possa... Particular não. Particular eles geralmente não aceitam, eles têm preferência pelo público, mas se só conseguir no particular, pode pedir no particular e levar para a Receita para que eles possam analisar e conceder ou não a sua isenção de imposto de renda. Puxa, mais um esclarecimento. E também queria te pedir agora, Caio, que você falasse justamente da Lei 8.213, de 91, que é a reserva de vagas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Queria que você explicasse, para as pessoas que estão ouvindo, pessoas com deficiência que queiram justamente também buscar um ingresso no mercado de trabalho. Como é que funciona a Lei de Cotas? Bom, a Lei de Cotas é uma ação afirmativa que foi criada lá no ano de 91. A Lei de Cotas esse ano completou 31 anos de existência. E o que ela traz? Toda empresa que tenha de 100 a 200 funcionários, ela tem que ter 2% dos profissionais habilitados ou reabilitados com deficiência. Então, dentro desse universo, se você tem uma empresa com 100 funcionários, pelo menos dois funcionários têm que ter deficiência e eles precisam ser habilitados ou reabilitados para o trabalho. Então, de 100 a 200, 2%, 201 a 500, 3%, 501 a 1.000, 4%, 1.000 e 1 em diante, 5%. Então, dentro desse quadro, dentro desse escopo, a gente tem essa ideia de que a pessoa com deficiência tem direito no mercado de trabalho dentro da Lei de Cotas, mas não só pela Lei de Cotas, ela pode ser contratada fora da Lei de Cotas, por óbvio, mas a Lei de Cotas veio exatamente por isso. existe um gap hoje de contratação da pessoa com deficiência até mesmo na Lei de Cotas. A Lei de Cotas hoje traz um número de 2 milhões de vagas dentro da Lei de Cotas a nível Brasil para empregados com deficiência, para pessoas com deficiência, mas você só tem contratados no Brasil hoje 450 mil pessoas com deficiência. Então, a gente tem hoje uma abertura de 1 milhão e 500 mil vagas não preenchidas. Então, existem várias formas de fazer isso. Quais são? Você pode capacitar a pessoa, o INSS poderia encaminhar para o sistema, para o seu sistema de capacitação a pessoa, reabilitação, habilitação, etc., mas a gente sabe que isso hoje ainda não acontece como deveria. Então, eu sempre recomendo, quando presta consultoria para a empresa, é, abra um processo seletivo e do processo seletivo comece a capacitação profissional dos seus, porque aí você consegue de fato a garantia de que essas pessoas estarão qualificadas para trabalhar na sua empresa e como você deseja. E eu falo isso por quê? Porque quando você capacita um profissional dentro da empresa, você está capacitando um profissional ao bel prazer da empresa, como a empresa gostaria de um profissional. Então, é muito melhor, mas as empresas não têm esse olhar. Preferem contratar uma pessoa com deficiência e aí depois perceber que aquela pessoa com deficiência não tinha aptidão ou não está, não tem a capacitação profissional para aquele trabalho e acabam demitindo a pessoa. Quando, na verdade, seria muito mais fácil você contratar a pessoa, capacitar a pessoa e manter ela nos seus quadros. Então, existe isso dentro da lei de cotas. Não só isso, além dessa contratação, da reabilitação e da habilitação, a gente tem também a questão da aprendizagem. Então, quando a gente pensa na aprendizagem, a aprendizagem não vale para a lei de cotas. A aprendizagem, ela é uma questão à parte da lei de cotas. Mas, nem tudo está perdido, nem tudo é tão ruim. Para quem é aprendiz, pessoa com deficiência, essa pessoa, durante um período, pode receber o BPC e a bolsa da aprendizagem, ela pode somar os dois. Não há nenhum problema. Quando você vai para o mercado de trabalho, você automaticamente tem o seu BPC cessado, porque você mostrou capacidade laborativa, você vai ter uma contraprestação dentro do INSS, dentro da previdência social, porque trabalhando, você contribui. No BPC, você não contribui. Então, quando você recebe o BPC e vai para o mercado de trabalho, você tem o BPC cessado, ele é suspenso. Quando você tem o BPC e está na aprendizagem, você pode receber os dois durante o período de dois anos e seguir depois. E a aprendizagem que você está falando seria o jovem aprendiz. O jovem aprendiz. Seria de 16 a 24 anos, que aí não tem limite para a pessoa com deficiência. Não tem para a pessoa com deficiência. E o prazo de dois anos é mantido ou pode ser estendido? A pessoa com deficiência pode ter o prazo dela de aprendiz estendido, não há problema nenhum, mas aí ela não pode mais receber o BPC. Sim. Ela só pode receber durante dois anos, mas ela pode ser aprendiz. que a empresa só pode considerar como cota a pessoa com deficiência ou como jovem aprendiz ou como contratação de pessoa com deficiência. É, na verdade... Pode usar para os dois. Na verdade, só como contratado CLT. Tá. O aprendiz PCD, o jovem aprendiz não conta para a cota. E uma dúvida que acontece, que é uma insegurança que a gente vê da pessoa com deficiência, é aquele profissional, aquela pessoa que está recebendo algum benefício e ela muitas vezes vê oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e ela fica com medo, né, de ter que pegar, pedir a suspensão do benefício. Parece que agora você pode pedir o benefício novamente, automático, ainda tem que passar por perícia. Como é que é, Caio? É, a lei, a lei do benefício de prestação continuada, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que é a Lei 8.742.93, ela traz no artigo 20 a ideia de que quando você tiver o contrato de trabalho cessado, automaticamente o benefício que era suspenso ele regressa. Na prática, não é assim que acontece. É isso que é a dúvida. É, na teoria é assim que funciona. Eu não consigo indicar com segurança para a pessoa fazer isso, pedir suspensão. Mas aí você tem uma outra situação que entrou em vigor esse ano. A Lei Brasileira da Inclusão trouxe um auxílio chamado auxílio inclusão. O que é auxílio inclusão? é um auxílio de meio salário mínimo para a pessoa que recebia o BPC e vai para o mercado de trabalho. Então, durante um período específico, essa pessoa vai receber o salário e mais o auxílio inclusão porque ela saiu do BPC e foi para o mercado de trabalho. Então, ela vai fazer nesse movimento pendular, ela tem um auxílio como se fosse um fomento, um plus para que essa pessoa saísse do BPC e viesse para o mercado de trabalho. Então, o governo paga meio salário para ela durante um período. Mas, de fato, quando você vem para cá que o seu BPC é suspenso, você precisa passar por perícia médica e perícia social para voltar. Tem que passar. não deveria, a lei diz que não, mas na prática tem que passar. E, Caio, por exemplo, se uma pessoa com deficiência ela entra no mercado de trabalho, suspendeu o BPC e ela começa, ela ficou contribuindo dois anos, se ela retomar o benefício, ela ganha alguma coisa pelo período que ela contribuiu? Esse benefício pode ser maior ou não? Porque ela contribuiu durante aqueles dois anos. Não, e eu explico porquê. o BPC é um benefício assistencial. O benefício assistencial, como é o Bolsa Família, como temos tantos outros, ele não prevê uma contraprestação, ou seja, você não contribui para receber. Cumpridos os requisitos, você recebe. Quando você trabalha, você está contribuindo com a Previdência e você está tendo um cálculo de tempo de contribuição, que é uma certidão inclusive chamado CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, que você pode, mais à frente, utilizar para a sua aposentadoria. O BPC não conta para a aposentadoria, mas o tempo em que você trabalhou e contribuiu, esse tempo conta para a aposentadoria. E na Lei Complementar 142 tem os prazos reduzidos para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, tinha BPC, fui para o mercado, voltei para o BPC, o BPC sempre terá o mesmo valor. O mesmo valor. Um salário mínimo. Mas o tempo que você contribuiu, ele fica lá guardado, agendado, para que, eventualmente, num momento posterior, você volte para o trabalho, vai ser somado ao tempo inicial. Perfeito. E, Caio, falando agora um pouquinho de acessibilidade, nosso papo está com várias orientações e acredito que esteja suprindo os ouvintes de dúvidas em relação à própria deficiência. em relação à acessibilidade, eu queria te fazer uma pergunta. Eu moro, por exemplo, num condomínio, o condomínio não tem acessibilidade, eu nunca me preocupei com isso, de repente eu sofro um acidente, passo a ser uma pessoa usuária de cadeira de rodas, tenho deficiência física e meu condomínio não tem acessibilidade. O que eu faço, Caio? Bom, primeiro conversar com o administrador do condomínio ou com o síndico ou com quem for o responsável legal pelo condomínio porque o prazo de acessibilidade de edifícios particulares, tanto o público quanto particulares, o público, o prazo terminou em 2007, o particular em 2008. Então, o prazo de acessibilidade ele já se esgotou há mais de 10 anos. Então, é necessário que o edifício ele seja de fato acessível. Então, o ideal é conversar com o síndico, com o administrador ou com o representante legal para mostrar para ele que há a necessidade de ter essa acessibilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é? Caso ele não aceite ou não acate a questão da acessibilidade, um ponto muito importante é você precisa levar essa demanda a um conselho municipal da pessoa com deficiência, a uma comissão do AB, a uma associação que atue com essa questão específica. E se, por fim, ainda assim não der certo, é necessário judicializar a questão para que o poder judiciário obrigue o condomínio a ser acessível. Porque está na lei, é uma garantia e não pode deixar de ser cumprido. Tá, e essa conversa ela pode ser informal, obviamente, e você recomenda, de repente, alguma notificação extrajudicial? como é que a gente documenta essa comunicação que a gente está fazendo com o condomínio? Existem algumas formas. Você pode levar para uma assembleia de condomínio e discutir na assembleia de condomínio o ponto específico da acessibilidade. Você pode notificar extrajudicialmente o administrador, o síndico ou o representante legal para que ele tome as medidas necessárias. Ou ainda, você pode falar com o advogado ou com o conselho municipal ou com algum órgão para que esse órgão oficie solicitando que seja acessível o espaço. O ideal é que você faça isso num primeiro momento num diálogo. O diálogo é sempre a melhor opção. Caso o diálogo ele se interrompa ou não tenha a possibilidade, aí tem que partir para uma medida escrita já preparando para uma saída judicial posterior para que você possa buscar no judiciário o direito da acessibilidade. Sim. E é interessante, Caio, porque eu imagino você tem o conhecimento jurídico, você trabalha por esses direitos e muitas vezes tem uma legislação que ela efetivamente não é cumprida. Como nós falamos da lei de reserva de vagas para pessoas com deficiência pelo Instituto Percepções, às vezes eu chego na empresa e ela fala olha, eu agora tenho que contratar pessoas com deficiência. Eu falei, não, não é agora, é mais de 30 anos. A gente está um pouco atrasado em 30 anos e está discutindo isso. Mas me frustra muito como a gente estava conversando assim, eu tenho o privilégio como você tem também de conviver com a pessoa com deficiência e de diferentes tipos de deficiência. E me frustra muito por exemplo, ver leis em relação a, por exemplo, restaurantes, bares, onde para você ter um alvará, você deveria ter acessibilidade, você deveria ter no mínimo um banheiro adaptado, você deveria ter um cardápio em braile, você deveria ter um corrimão de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e não existe. E os restaurantes estão abrindo, os bares estão abrindo e como é que isso acontece? Como é que eu consigo um alvará se eu não tenho acessibilidade e a lei diz que eu tenho que ter? É, o grande problema hoje é que quando você pede um alvará para funcionamento, você, um dos itens é você indicar a acessibilidade. Quem indica? O proprietário. Então eu digo se tem acessibilidade ou não, mas eu não sou engenheiro. No caso, eu sou advogado. Eu não vou saber se tem ou não acessibilidade no meu estabelecimento. Ah, mas tem uma rampa lá na porta, então tem acessibilidade. Mas aí você esquece do banheiro, aí você esquece das mesas, você esquece de tudo. Só porque tem a rampa não é acessível. Acessibilidade não é só para o cadeirante ingressar no espaço. Então esse é um ponto muito importante. E eu vou te dar um outro exemplo, mais fácil ainda do que esse. Recentemente, recentemente não, mas tem uns dois, três anos, o município do Rio de Janeiro aprovou na Câmara Municipal uma lei que garante a colocação de cadeiras e placas nas calçadas pelos restaurantes e bares. Só que tem um problema. Muitas das vezes eles não têm noção de como é a colocação e eles colocam na faixa de serviço. Sim. E aí, na faixa de serviço, nas faixas, e são três faixas que a calçada tem, a faixa de entrada, a faixa de serviço e a faixa de trânsito, se você coloca na faixa de trânsito e é na faixa de trânsito que deve ser colocado um piso podotátil, você já complicou a vida de muita gente, porque as pessoas com deficiência visual vão bater nessas placas, nessas mesas, etc. E foi muito complicado. Na aprovação nós fizemos algum movimento, mas foi sancionado e a lei é válida. Mas, como fazer isso? A gente precisa ter uma fiscalização mais incisiva. O Estado do Rio hoje tem uma Secretaria de Defesa do Consumidor que pode fazer essa fiscalização dentro dos estabelecimentos para saber se de fato os estabelecimentos são acessíveis ou não. Os municípios podem fazer isso também. Eles têm formas de fazer. A questão é, eles vão fazer? Essa é a grande pergunta que eu faço. Será que de fato eles estão interessados em fiscalizar um restaurante, um bar ou algum lugar para saber se tem acessibilidade ou não? Muitas das vezes, não. Então, esse é o problema. Então, quais órgãos que você pode acionar quando você identifica um estabelecimento sem acessibilidade? Os conselhos municipais, o conselho estadual, ao AB, comissão do AB. Qual o conselho especificamente? Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E aqui no Rio de Janeiro, onde fica, por exemplo? Como é que eu chego lá? Perfeito. É via internet? Você pode ir via internet ou você pode ir até o espaço que é na Avenida Presidente Vargas, onde é a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e onde está instalado hoje o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, ali fica o conselho e ali você pode fazer uma denúncia para o conselho e fazer a fiscalização. Tem a Comissão Permanente de Acessibilidade, que também fica sediada na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, lá na Avenida Presidente Vargas. Se eu não me engano, o número é 1997. Se eu não me engano, é isso. Posso estar errado, mas acho que é isso. Perto da Central do Brasil, ali. Você tem o Conselho Estadual da Política da Pessoa com Deficiência, que fica no prédio da Central do Brasil e pode atuar em todo o Estado, inclusive em parceria com os Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência. As comissões da OAB, cada OAB, e aí eu estou falando das subseções, de municípios ou de bairros, e a OAB do Estado tem comissões para atuação nessa área da pessoa com deficiência, ou ainda as associações que atuem na área da acessibilidade e de inclusão. Então, são vários os locais que você pode procurar e, claro, sem esquecer jamais do Ministério Público e da Defensoria Pública que podem, de fato, garantir judicialmente que esse estabelecimento seja acessível. Tá, e esses conselhos, eles estão estruturados com equipes para receberem as denúncias, poderem estar fiscalizando? Existe multa pelo não cumprimento, fechamento do estabelecimento? Como é que funciona isso? Você pode, né? Vou responder a primeira, os conselhos. Os conselhos hoje não estão aparelhados de modo suficiente a garantir a fiscalização efetiva e a proposição de leis na área da pessoa com deficiência. A gente tem hoje uma defasagem muito grande, tanto de pessoal administrativo, quanto, na maioria das vezes, de membros do poder público nomeados nesses espaços. porque são várias secretarias, mas nem sempre essas secretarias estão com pessoas nomeadas e eles demoram muito a nomear na maioria das vezes. Então, isso é um problema muito sério e muito grave. Um segundo ponto que nós temos também, e aí é um ponto muito importante, qual é? Quando a gente faz essa análise de o que vai acontecer com essa autorização, o que vai acontecer com essa licença, se de fato ele faz uma declaração e ele não cumpre com a declaração de acessibilidade, o MP pode pedir a cassação desse alvará de funcionamento e esse estabelecimento pode ser obrigado a fechar as portas pela ausência da acessibilidade. Mas como que isso vai acontecer? Com denúncia, com pressão, com movimento organizado para que, de fato, você consiga essa atuação incisiva do Ministério Público nesses casos. E você falou, Caio, às vezes falta informação mesmo para o empresário, assim, eu acho que a gente ainda tem pouca informação na questão de acessibilidade, eu vejo estabelecimentos que não tem nenhuma rampa e mesmo que fosse uma rampa errada, pelo menos teria essa iniciativa, mas acredito que é o que vale muito a conscientização. Eu mesmo passei uma experiência com um representante da Assembleia Legislativa, marcou um almoço para a gente falar sobre acessibilidade num restaurante que eu falei, aqui não tem acessibilidade. Aí perguntei, onde é que fica o banheiro acessível? Aí eu falei, olha, fica no segundo andar. Eu falei, mas é escada, então não tinha banheiro acessível. Aí perguntei sobre o cardápio em braile, o garçom muito educado falou, olha, trabalhei em Portugal, lá todos os restaurantes têm cardápio em braile, coisa que aqui é raríssima. O único restaurante que eu vi, por incrível que pareça, em braile, foi um Habibs do Rio Sul, que veio, estava com um jornalista de Belo Horizonte, Montanha, e quando ele trouxe o cardápio, ele era incrível, porque ele era pouco usado, então ele ficava embaixo de todos os outros cardápios. Então o peso acabou, apagou o braile, o relevo do braile. Então parte muito da conscientização, porque se eu tenho um amigo com deficiência, e eu sou muito atento a isso, eu evito literalmente espaços que não têm acessibilidade. Então acho que também parte da nossa escolha, do nosso movimento também. Vou te dar dois exemplos com relação a isso. O primeiro é, o braile é caro, a impressão em braile é cara, a gente sabe que é caro, mas você tem o QR Code hoje em dia. Não dá para você dizer assim, ah, não vou fazer porque é caro, faz o cardápio em QR Code. Ah, mas funciona? Funciona, todo smartphone tem um programa ledor que faz a leitura daquilo que está na tela do telefone, na tela do celular. Então se você tem um cardápio QR Code, o ledor, ele abre o cardápio com o QR Code e o ledor vai dizendo o que tem. água mineral, refrigerante, suco, está tudo ali descrito, o que facilita o acesso. E esse ponto é um ponto fundamental. Por quê? Porque a gente ainda tem a ideia de que o braile é caro, de que não dá para fazer. Só que a gente tem um outro ponto, Marco, e aí você toca num ponto que eu gosto muito de falar nas minhas apresentações. quando o empresário não acessibiliza o espaço dele, ele está descartando um potencial de 13 milhões de brasileiros, 13 a 14 milhões de brasileiros com deficiência. E seus acompanhantes, vão colocar para 25, 26 milhões que não vão sair porque não tem acessibilidade. E se a gente seguir o número que você trouxe do censo em 2010, são 90 milhões de pessoas. 90 milhões de pessoas num país que vive numa crise econômica é um público que não pode ser descartado. Mas o empresário acaba seguindo o que você está falando. Eu falo também muito em palestras que a pessoa com deficiência muitas vezes é uma população invisível. A gente só pensa na deficiência se a gente adquire ou alguém que a gente ama adquire. Ou, como foi nosso caso, que nós fomos puxados por uma questão profissional de entrar nessa área que nos apaixona. Mas as pessoas não se tocam. Elas nascem, crescem, morrem sem pensar na deficiência. Se a deficiência não bate na porta dela. E eu vejo muito isso. Você falou do Braille. Instituto Percepções nós recebemos tem três semanas um equipamento, uma Everest, que custa 60 mil reais com abafador. Mas eu achei incrível porque na hora que eu fui e imprimi, eu vi que a página custa 20 centavos com a gramatura. E um cardápio em Braille, outros parceiros que a gente trabalha, o Vivo Rio ou o Qualistage, eles foram fazer um orçamento, um cardápio em Braille foi vendido por 700 reais. Espera aí, isso daí em papel vai dar 6 reais? E por que estão cobrando 700 reais? E é um propósito que justamente nós temos esse equipamento para isso. e a frustração cheguei numa escola em Rio das Pedras chama Bussunda uma criança de 11 anos alfabetizada em Braille e ela não tinha material disponível em Braille. É difícil, a gente sabe principalmente matemática, você fazer adaptação lá pelo instituto eu falei não, você, falei para a diretora de junto que você precisar de material a gente vai imprimir e trazer aqui porque o equipamento é caro mas assim o Braille não usa tinta o que é mais caro numa impressão é tinta e cobra um absurdo então existe como a gente sabe várias áreas da deficiência a própria exploração da pessoa com deficiência e isso a gente está vendo mas Caio deixa eu te falar estou encantado acho que o tema é muito apaixonante minha origem é assim eu queria assim te agradecer a gente ficaria horas conversando aqui mas queria que você divulgasse o teu escritório o teu trabalho colocasse à disposição pelo trabalho lindo que você faz tanto da questão profissional o grande profissional que você é mas você faz com coração e fazer as coisas com coração é muito bom na vida então queria que você pegasse falasse deixasse aí teu recado os contatos que você quiser e uma mensagem final para os ouvintes da Positividade FM perfeito bom, eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui espero que a gente possa ter esclarecido muitas dúvidas e de fato levar as pessoas todos esses direitos e todas essas informações e fazer um efeito onda que a gente atinge os nossos ouvintes evidentes e a gente vai atingindo todo o público em volta as minhas redes sociais o meu Instagram estragando o escritório é arroba escritório caio silva de souza o meu Instagram pessoal é arroba caio underline silva underline souza o meu e-mail caio silva de souza arroba gmail ponto com e todos os souzas com s meu souza é com s não é com z e meu caio é com c normal não é com k então caio silva de souza com s arroba gmail ponto com se tiver dúvida se quiser tirar alguma dúvida ainda sobre o tema e mais uma vez te agradeço marco o convite está aqui espero voltar outras vezes me coloco já à disposição para a gente tratar da temática foi um prazer uma honra e eu espero que a gente possa ter atingido muitas pessoas com certeza atingimos obrigado caio como o caio falou né vamos convidar os nossos ouvintes e videntes para o próximo positive cast transformação aqui na positividade FM 104.5 muito obrigado cara obrigado a você